Bem-vindos ao Bingabonga Legendado, gás. Passa bonecão roubado, a gente pega, a gente tem o que? Leslie, rotação. Pegou a merda dessa daqui pra fazer o suporte. Tá tudo bem, né? Acho que o único man daquilo ali é derrota, gás, né? Fazer o que, né? Vamos só fazer nosso buffzinho daqui. Dá pra aproveitar que o menino Ling, gás. Tem aquela parada, né? Eu consigo jogar independente das marmotas que caem no time e ficar mais solto, né? Calma lá, meu bro. Calma. Até usei o bagulho errado aqui. Que merda é essa, Bruno? Que merda é essa aí que você tá falando, meu brother? É eu, hein? Bom, vamos lá, gás. Eu vou fazer essa buildzinha meio leica aqui mesmo. Que fé. Não queria esmaitar de cara não, mas vou, viu? Essa ideia dos caras, mano. É que eu vi que tinha um Hariti ali, viu? Eu vou atrás de você, Hariti. Você vai, meu friend. Você vai, meu friend. Eu vou descer aqui, viu, gás? Só pra sair do parquito mesmo. E eu queria terminar de farmar lá na parte de baixo do bot, mano. Porque eu ainda não peguei meu level 4 não, viu? E eu ainda não farmei o pequenininho dali. Eu ainda não peguei meu level 4 não, mano. E como eu sou um Ling, eu evitaria fight no começo do jogo. Assim, evitaria muito. Tá, peguei. Vou pegar essa Silvana aí, mano. Até cutar, gás. Tá bom. Pegamos uma killzinha. Vou embananar, porque, né, gás? O bonecão não passa, velho. O bonecão não passa. Aí a gente fica meio prejudicado. Porque não lembra como joga com o bonecão. Puxa aí, gás. Que eu faço meu glu enquanto você bate. Ah, tem a gente que tá descascando a torre lá, meu Deus. A gente vai perder uma torre no bot e não vai fazer a turtle, gás. Juntou 15 cabeças. Vamos levar essa torre aqui. Eu vou perder meu buff mesmo, então. O máximo que dá pra fazer aqui é o head deles agora, né? Já que eu já perdi o meu memo, né? Eu tô sem smite, viu, gás? Eu tô sem smite, hein? Isso aqui pode dar um ruim. Tá, não deu ruim. Se precisar, eu chego no mid. Deixa eu avisar aqui que o cara tá tomando o gank, ó. Abre essa moita aí, abre essa moita aí, a hora, né? Aqui, tão passando aqui, ó. Todo despercebido, gás. Eu pego esse paquete, velho. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu muito ruim. Aí eu saio. Eu achei que tinha dado ruim, mas até que não deu tão ruim, não, velho. Eu jurava que eu ia sair falecido. O importante do Lingão, viu, gás? É o farmar, mano. Porque o farmar, eu vou ter como levar as torres, né? Lingue, cês sabem. Leite gamezinho. Só tô com duas kills. Tá bom. Precisar brincar aqui, eu brinco, viu? Tô medo desse paquete, velho, aí, não. Tô com medo desse paquete, velho, aí, não, mano. O problema ali é o mid, né? Eita, gás. Eita, gás. Eita, gás. É que, assim, agora eles levam duas torres lá no top, né, mano? Tipo, assim, eles vão levar a torre e turtle. E a gente não vai responder em nada. Não tem condição nenhuma de responder em nada, velho. Tentar fazer o que dá, mano. Voltar no farm do jeito que eu conseguir. Tipo, assim, se eu for lá, tem cinco cabeças me esperando ali pra pegar turtle, viu? Nossa, eu nem vou lá, mano. Só leva essa torre aí, olha. Leva essa torre daqui. Pronto, devolvemos uma torrezinha, como deu. A gente vai base lá e fé, gás. É isso, mano. Tentar pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Lá tô com o blue deles mesmo. A gente não tem tanque, né, gás? Tem que lembrar que a gente tem a Leslie e suporte. Tipo, assim, não tá jogando mal, não. Mas, pô, se pegar boneco por boneco ali... Que merda, né? Tem que trazer esse buffzinho pra cá, viu, gás? Tirar a visão dele, ó. Toma. E eu vou ter que sempre jogar no split, viu? Eu acho que ele ainda não gastou a ult, então tem que tomar cuidado. Vou fazer o safe pro Sun levar as torres lá e puxar isso aqui, ó. Tá bom. Tiramos a ult dela. Eu vou descer aqui, viu? Acho que o Sun se estendeu até um pouquinho ali. Tipo, um pocaço. Mas ele sai ainda. E vamos farmar o que dá aqui, gás. Vamos farmar o que dá. O Paquito vai tá pra aí, viu, Leslie? Eu não sei se você vai conseguir puxar isso aí, não, mano. Ô, meu Deus do céu. O ataque básico não sai, meu Deus. Ah, eu vou muito atrás de você, viu? Problema. Vai ter um Paquito correndo atrás de mim. Não tem mais nada pra sair. Coisa boa. Eu levo essa torre daqui. Agora é só correr, molecão. Relaxa. Eu vou ter... Eu vou ter minha paredinha daqui. Eu vou ter tudo, gás. Relaxa. Vamos querer começar agora aquela torre toda ali, mano. Eu tô errando ainda os pulos, gás. Mas é porque, né? Defenda o meu Blue, por favor. Cadê aí, Bruno? Tenta maluco. Eles ainda não fizeram a Turtle, gás. Tá bom. Tá dando pra gente devolver um objetivo pra caramba, mano. Sem encarar os caras, sem faltar. Olha o farm. Aqui a gente precisava, viu? A gente não briga aqui, não, gás, não. No mídia a gente vai, tá? Não vai, tá, não. Deixa eu ver aqui. Aonde é que eu vou me encaixar? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Eita. Aliado eliminado. Se eu tivesse com a minha 1 aqui... Se eu tivesse com a minha 1 aqui, viu? Pronto. Pegamos mais um. Fizeram a Turtlezinha, mas fizeram a Turtle por muita coisa não, viu, gás? Vou ajudar isso, meu filho, nesse queridão split seu. Eu vou fazer um confrontão, viu, gás? Vamos sair daquele confrontão. Tô lá. Mas é demais. Sua torre já foi, viu, Raritão? É isso. Espero que você saia. Te desejo as forças e... Fodeio. Me desculpe, mas... Eu preciso cleanar meu campzinho aqui. Fazer meu buffzinho. E começar a jogar na malandragem do split, viu? Só que você tem o tirinho aí, Leslie. Quanto mais eu farmar, melhor vai ser, viu, gás? Eita. Ai, 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 ai. Doeu, doeu, doeu. Doeu. Agora já não dói, não dói, não dói. Toma. Mas que eu ainda pego um, mano. É que eu não saio se eu pegar ele, né? Isso, um pega. Peguei. Mano, enquanto vocês brincam aí de pegar um monte de kill, viu? Vou puxar essa torre aqui pra gente fazer Lorde. Vocês levam a torre aí. Eu já adianto aqui o Lorde logo. Jogar tem que ser cleanzinho, gás. Tem que ser cleanzinho. Jogar pra garantir os objetivos. Tipa, assim, eu ia precisar do soldado aqui pra poder zonear os caras. Pronto, fizemos o Lordezinho. Meu Blue acho que vai nascer junto com o Lorde, se pá, viu? Apareceu o contadorzinho. Agora ele vai sair junto com o Lorde, mano. Vai dar tempo de eu fazer... É, mais ou menos junto com o Lorde. Vai dar tempo de eu fazer esse buff. Eu vou fazer logo o Imortal, viu, galera? Eu vou rushar logo o Imortalzinho. E vou jogar pro top também, mano. Vai tá de Red. Aqui tá um Choro. Tá bom. Aquele da Lidia roda também. Não consegui nem usar esse stackzinho aqui, viu, gajo? Tipo, o importante com o herói é o quê, velho? O importante com o herói é pegar aqui e levar a torre, não é, meu irmão? Se eu vou pegar 15 mil facas no ar ou não, eu caguei. Fala quem é que tá 6-0 aqui pro pai. Fala quem é que tá 6-0 aqui levando tudo. Levando a torre. Levando tudo e ganhando o jogo. Ainda vou mostrar um bônus aqui no final pra vocês, ó. Aqui, ó. Pronto. Viu? Peguei tudo aqui, ó. Peguei a torre toda. Vou meter meu pé daqui só pra não morrer, né? I, G, G. Prontinho. Você não queria que eu pegasse as faquinhas? Pronto, eu peguei as faquinhas. Mas eu lutei só pra pegar as faquinhas. Poderia ter morrido ali? Poderia, mas foi tudo calculado, mano. Tá na mão aí, velho. Com Leslie e suporte no time mesmo, a gente deu o nosso melhor e carregou. Agora eu vou ser obrigado a falar uma coisa, né? Obrigado a escrever aqui, ó. Mi, 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 não vou pegar me. E é isso aí, rapaziada. Beijo no coração e falou, viu? Tchau. 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 Tchau.